Renan, tem uma aqui, não estou conseguindo fechar os contratos, o que pode estar impedindo da venda converter? Beleza, vamos lá, vamos olhar aqui, tem algumas coisinhas que podem estar acontecendo para impedir, isso é normal, às vezes tem vários fatores, vários fatores que influenciam nisso, mas eu vou pegar alguns fatores que eu acho que são cruciais. Primeira coisa, você está fazendo uma reunião de diagnóstico, porque eu percebi muito isso, a gente consegue vender no diagnóstico, quando a gente está conversando com o cliente, fazendo boas perguntas para ele, quando ele chega com o primeiro problema, a gente precisa vender, até recentemente a gente estava até conversando sobre um produto novo que a gente estava desenvolvendo, quando a gente fez uma reunião de diagnóstico, que a gente estava participando, e a gente, na própria reunião de diagnóstico, já levantou no cliente esse interesse em comprar, não sei se você lembra como foi, mas basicamente, você conseguindo fazer boas perguntas e mostrando conhecimento do negócio do cliente, ele às vezes nem viu a sua proposta e já está assim, beleza, eu quero comprar isso aí, como é que faz? A pessoa compra de você, então ela compra pelo que ela gostou de você, ela acredita em você, do jeito que você fala, como você se posiciona, ela não está muito, é claro que preço importa, que sua autoridade da empresa importa, mas a forma como você se posiciona, o quanto você passa de confiança, do que você está falando, se você mostra que entende do negócio dela, faz toda a diferença. Eu participei de uma reunião como cliente, de um diagnóstico recente, a gente estava no Reportei procurando uma ferramenta, e aí o cara marcou uma reunião com a gente, e foi muito interessante, porque eu bati papo com o cara por 40 minutos, e era uma conversa que eu teria no bar com um amigo, num evento de networking, trocando ideia com alguém conhecendo, foi super incrível, informal, tranquilo, mas é claro que durante todo esse processo, as perguntas que o cara estava me fazendo, para mim eram coisas normais para o meu dia a dia de trabalho, mas ele estava pegando as respostas e sabia, ah não, beleza, então a empresa tem tantos anos, ah não, então a empresa tem tantos funcionários, então o faturamento dele está mais ou menos aqui, essas são as dores dele. Então foi muito interessante, foi um dos primeiros diagnósticos que eu participei, que era uma conversa, sabe? A gente estava batendo papo e às vezes ele comentava coisas do universo em que ele estava inserido ali, às vezes até padecia que o cara era dono da empresa, eu tenho certeza que ele não era, ele era um vendedor ali, uma pessoa que está ali como consultor de vendas daquela empresa, só que era um cara muito bom, né? Então é natural, você já se aproxima da pessoa e fala, putz, eu quero fazer um negócio com esse cara. É, as pessoas acham que a venda às vezes está na proposta, mas geralmente ela está no diagnóstico, e o diagnóstico é a primeira conversa mais aprofundada, tá? E essa conversa mais aprofundada, por exemplo, chegou alguém querendo uma proposta e fala, pô, eu estou querendo, você faz serviço? Pô, faz, deixa eu entender mais o seu negócio, vamos conversar? Aí você vai para essa conversa. Nessa conversa, você não precisa ficar mostrando o que você faz, quanto custa, nada disso, é ouvir, é diagnóstico, tá? Existem técnicas de diagnóstico que você pode fazer, tem uma que a gente usa que é o CGPTCIBA, depois você procura lá, mas basicamente é uma técnica que procura alinhar isso. Pô, qual que é o sonho da pessoa, o que ela está querendo, se ela não atingir o que ela está querendo, o que vai acontecer, se ela atingir para onde vai a empresa dela, você meio que faz a pessoa falar que ela precisa do seu produto. E aí é questão de cutucar ali a dor e tal, porque se está feito um diagnóstico legal, depois tudo para frente flui bem, a proposta vai estar alinhada, vai estar tudo certinho. Esse é um item que eu acho que impede muito a gente fechar. bom diagnóstico, realmente se conectar, e até uma dica que você está falando, que eu vou comentar com o pessoal de venda, que trabalha com a gente, que é faz o diagnóstico e tem uma conversa. Acho que essa dica é muito boa, não fica parecendo uma entrevista. E isso foi muito legal, porque eu percebi isso durante o papo, eu não tinha me tocado que já estava acontecendo, até que eu falei, cara, o cara é muito bom, porque ele começou conversando comigo e eu só percebi que ele já estava fazendo o diagnóstico na metade. E sabe por que eu percebi isso? Porque eu estava na reunião, começou, a gente estava trocando ideia e na minha cabeça o padrão era que a gente está esperando outra pessoa entrar na chamada. Então ele está só batendo o papo até que a outra pessoa chegue, compartilhando coisas e tal. E aí a pessoa chegou e a conversa continuou igual. E durou mais 10, 20 minutos assim. Eu falei, caraca, então ele não vai parar e fazer perguntas estruturadas e falar assim, vamos começar. Não, desde o primeiro minuto ele já estava ali interagindo de forma genuína. Ele não estava ali forçando, interesse, era genuíno. Ele te deu, provavelmente te deu um insight no ideia já, porque ele já está fazendo a venda. Exato. Porque ele está falando, ó, eu tenho conhecimento, eu confio em mim, eu já passei por isso, faz isso, faz aquilo. E foi engraçado porque eu trouxe as perguntas estruturadas, porque a gente estava conversando e chegou um momento que eu falei assim, putz, mas eu preciso saber isso, isso, isso da sua empresa para saber se a gente vai continuar. Então até foi diferente, né, porque eu que estava assim, putz, eu quero, mas me fala aí, isso funciona? Então inverteu ali o posicionamento, né, isso foi muito legal. Quanto mais técnico, às vezes, o serviço, mais o diagnóstico não é tão técnico, assim, a conversa, ela é mais fluida, porque a conversa é muito técnica, você se afasta da pessoa, você conversa de várias coisas, de vida e tal, e você está fazendo um diagnóstico. Então a base está ali e é procurar entender, pô, quais perguntas eu faço diagnóstico, o que eu estou pegando, tem que ter aquelas perguntas padrão para você entender, mas é um pouquinho disso, eu acho que esse é um é um primeiro passo. Segundo passo é o seguinte, provavelmente você não está vendendo também, porque você não, mas você fez diagnóstico, vai falar com o cliente, vai apresentar uma proposta, você não fez ou um planejamento muito legal para aquele cliente, ou você não mostrou um case que chamou a atenção dele. Então normalmente assim, proposta, primeira coisa que a gente mostra é o case, pode ser, ó, você está com problema tal, 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 teve uma empresa que chegou aqui com o mesmo problema e hoje ela está dando, arrebentando, e esse é o resultado que ela conseguiu. Você tem que vender meio que o futuro para o cara, né? Tipo, olha, eu já conheço o seu problema, você vai chegar aqui, né? Eu acho que tem até uma imagem legal na internet que fala que tem um Mario, né? O pessoal que já jogou aí videogame tem um Mario, aí tem aquela florzinha do Mario e tem um Mario depois que ele encosta na florzinha, que ele fica com roupa diferente jogando, consegue soltar fogo e tal. E aí ele fala o seguinte, o seu produto, o seu produto é a florzinha, o seu cliente é o Mario, mas você não vende a florzinha, você vende é o resultado que o seu cliente tem, ou seja, o fato dele conseguir soltar fogo depois que ele usa o seu produto. É sobre isso que você conversa, porque é o resultado, não é o produto, o produto é um meio, né? O benefício é o que importa. E aí a melhor maneira de você mostrar, esse é o case, que é mostrar, olha, você vai soltar fogo e tal. Quem pegou essa florzinha anteriormente, saiu voando. E esse é o ponto. Então, ó, eu na última conversa com você, eu vi que você teve esse problema, não é isso? Tal, olha só, eu tenho um cliente nosso que passou pela mesma coisa, empresa tal, olha o que aconteceu e agora como é que eles estão? Aí você vai falar, que legal, como que vocês fizeram isso? Agora você mostra a sua proposta. E é assim que toda proposta geralmente que dá certo e funciona. Então, se você não tem um case muito forte com aquele segmento, você tem que ter um planejamento legal pra ele. Então, você tem que chegar pra dizer, olha, eu tenho um case disso, 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 de outro segmento, ou trabalhei assim, mas no seu específico, eu acho que a gente tem que fazer isso, 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 isso. Olha o que que o seu concorrente tá fazendo. Vamos fazer isso. Então, aí você tem que chegar com uma pesquisa legal, um planejamento legal e mostrar ideias boas. Mesmo, claro, se você já tiver um case base na área, fica muito fácil, você também vai falar de ideias, mas você vai falar baseado no seu case. Quando você não tem o case, você vai falar baseado no sua pesquisa, no seu planejamento, no que você viu do concorrente. Então, dá pra fechar das duas maneiras e é uma coisa que o pessoal, às vezes, esquece. E aí, quando você fez diagnóstico bem feito e planejou, apresentou legal a proposta, agora é a hora da precificação e muita gente erra no preço, erra na maneira de apresentar isso. A gente tá até, pra quem quiser aprofundar, vai lá no reportei.com.academy, tem um curso lá só de precificação. O tal do precifiquei. Procura aí o precifiquei que você vai achar. Mas a gente percebeu, né, no precifiquei que, assim, a pessoa erra o preço não é só porque ela não conhece os custos e tal, mas ela esquece que o preço é posicionamento, é marketing, né? Não é só, o preço não é só seu custo. O preço, ele vai além disso. Acho que é até uma coisa que funciona pra todos os cenários, né? Quando você espera que algo de qualidade custe mais caro. Você espera que algo que vai ser feito com cuidado custe mais caro. Então, a expectativa das pessoas é que algo de qualidade seja caro. Se você oferece algo barato demais, a pessoa vai desconfiar. Se você oferece algo pra um preço que o mercado não tá oferecendo, o cara não vai ficar feliz. Ele vai ficar desconfiado. Então, da mesma forma que se aquilo ali é naturalmente barato e você oferece por algo caro demais e é uma commodity, né? Então, uma maçã que é cinco reais, uma outra maçã que é cinco mil, a primeira pessoa fala assim, ó, por que que é cinco mil? Tem uma de cinco aqui. O que nessa maçã tem de especial pra ela valer todo esse dinheiro? Então, esse posicionamento, ele tem que estar completamente alinhado com a forma como você faz a proposta, com a sua autoridade, com qual tipo de público você tá atendendo e que você quer atender, né? Não, aí tipo assim, como você sabe se o preço tá errado? Às vezes o cliente, assim, você perde muitas propostas por causa de preço? Pode ser, mas é porque às vezes você não consegue passar o valor do que você tá entregando. Aí é uma questão de pessoa, olha, você tá me pagando tanto? Porque você vai vender tanto. Isso é uma maneira de fechar. Sim. Só tomar um cuidadinho, porque se você ficar prometendo faturamento e tal, você pode depois se prejudicar com isso. Então, não se preocupe com prometer faturamento. Mas você fez um bom diagnóstico, uma boa proposta, seu preço sim, tá alinhado. Às vezes o cliente vai até falar, ah, seu preço tá um pouco caro. Legal. E aí tá ok. Se você for mais barato, pode ser um problema. Não fechou, não tem problema. Sabe por quê? Porque às vezes o cliente vai fechar com outro. Beleza. De cinco que você perdeu, daqui seis meses, dois deles já estão procurando outro fornecedor. Daqui um ano, quatro estão procurando outro fornecedor. Então, é muito comum essa, às vezes... Rotatividade. Rotatividade. Então, aí é hora de você voltar e falar, olha, tem cinco meses que eu conversei com você. Como é que você tá satisfeito com o seu serviço atual? Funcionou? Não funcionou? Eu posso te ajudar. Lembra que a nossa proposta foi muito legal, você só não fechou porque tava um pouco mais caro? Então, a gente talvez consiga, a gente evoluiu de lá pra cá, aconteceu isso, olha a ideia que eu tive aqui pra você. Então, você tem essa questão de recuperar. E aí é um ponto que, pra fechar essa ideia de dizer, por que você não tá fechando? Porque, obviamente, depois que você faz uma proposta e tal, você tem que acompanhar aquele cliente até ele te dizer não. Quando ele fechar com o outro, dá uma beleza. Mas também você acompanha ele até depois do não. Continua. E aí, com o tempo, você vai tendo uma base que fica muito difícil você não fechar o negócio. Aí, estatisticamente, é quase impossível você não fechar o negócio. Não, é questão de quantos não você tá disposto a ouvir até ter alguém falando que vai fechar contigo, né? E acho que isso é uma coisa interessante, que, claro que o reportei é uma questão de software, ele é um pouco diferente, mas quanto mais pessoas testam o reportei e não compram, mais pessoas conhecem o reportei, mais pessoas vão comentar sobre o reportei, mais pessoas estão dispostas a, quando tiver a dor, lembrar da solução e querer usar. Então, acaba acontecendo isso com a agência, né? Se você tem um volume muito grande de pessoas que te falaram não, você, com certeza, vai ter um volume de sims, em que você tá ali atendendo aqueles clientes, mas essa galera que passou por você pode te indicar porque gostou do serviço e tá indicando pra alguém que tem mais dinheiro e vai conseguir pagar o que você tá pedindo. Vai ter aquela cara que agora a empresa cresceu mais um pouquinho, ele quer profissionalizar mais e tá disposto a pagar seu preço. Então, ter ali uma grande quantidade de pessoas que você falou não, que falaram não pra você, na verdade, né? Vai ser algo que, eventualmente, vai trazer resultado. Mas tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Não pode abandonar pra sempre o cliente.